Não me lembro, havia aqui na nossa zona, mas já não há muito, mas houve uma altura em que havia até algum trigo. E depois havia aquelas máquinas pequenas para dominar o meu trigo, não me lembro também disso. Em que a malta mais nova da escola éramos miúdos, tinham um tipo de profissão ou de trabalho que era de enrolar o arame. Por acaso também nunca fiz, mas cheguei a ir ver, havia aquele trabalho um pouco mais duro, depois de ser fado, de pegar o pico na máquina, mas que era sempre complicado, porque era do véu, tinha muito calor, e os minutos mais novos, aqueles arames para enfadar, eram eles que tinham uma espécie de um perlhoto, que faziam aquilo e um ganhoto para ganhar mais algum dinheiro também. Que acabou depois, às tais eras, chamava-se a era, aí juntava-se muita gente a trabalhar, então dormiam lá e tudo. Tchau, tchau.